Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje tenho aqui um cheirinho que queria partilhar com vocês, que já experimentei, foi das minhas últimas aqui descobertas. É um perfume da marca Rassassi, é uma marca dos Emirados Árabes Unidos, portanto, que é muito conceituada. Eu ouço muitas meninas e meninos falarem muito bem desta marca e vocês podem comprar esta marca Rassassi e este perfume aqui também especificamente e outros, que eles têm vários também, podem comprar na Perfume Pure. Tenho aqui até um cartãozinho deles, que eles mandam sempre em todas as nossas compras. Portanto, aqui assim, vão à Perfume Pure. Se ainda não conhecem esta loja de perfumes, vão ver, porque eu sei que vão ficar encantados, vão ficar clientes. e tenho um código de desconto também para vocês, que eles deram aos meus seguidores, 10% de desconto em qualquer compra, só não é acumulável com outros descontos que a loja tenha, outras campanhas especiais que a loja tenha, mas podem, portanto, nesses que não estão, podem usar nas vossas compras e têm 10% de desconto. Portanto, eu acho que é ótimo, adoro estas iniciativas, assim, acho que é sempre agradável termos um desconto na compra. E o perfume que eu tenho aqui para vos mostrar hoje, da Rassassi, é o Churá. Vem, assim, nesta embalagem, muito elegante, muito simples, mesmo, muito elegante. E o fresquinho do perfume é assim. E eu fiquei encantada com este perfume. Gostei mesmo muito dele. É um perfume diferente. diferente, é um perfume... Eu não tenho nada na minha coleção aqui, parecido com este perfume. É mesmo assim diferente. Ele é um floral, é um chipré floral. É um perfume, eu vou-vos dizer, mais ou menos as notas aqui da pirâmide, para vocês terem uma ideia do tipo de perfume que é. Acho o frasco extremamente elegante também. Mas isto é característico destas marcas, aqui dos Emirados, estas marcas mais orientais. Os frascos também são fantásticos. Mas, digo-vos, o cheiro é assim divinal mesmo. Extremamente elegante. Acho que é assim um perfume feminino. muito, muito agradável. Ele é, então, aqui à base de flores brancas. Ele tem, eu vou-vos dizer, as notas de abertura. Ele abre com limão e sálvia. As notas intermedias, ele tem lírio do vale, tem jasmim e tem íris. E nas notas de fundo, ele tem pacholi, tem aqui umas notas amadeiradas hude, um bocadinho de hude, se bem que não é um perfume carregado no hude, nem pensar, é um hude muito suave, que eu diria até mais, que ele é mais uma nota amadeirada do que propriamente a nota de hude aqui a sobressair. Musk também e âmbar cinza. E estas são as notas do perfume. Para mim, ele tem este toque aqui da abertura, tem uma abertura fresca quando pulverizamos aqui logo na primeira pulverização. Eu tenho um excelente pulverizador também, queria-vos dizer, este frasco. A abertura tem um toque fresco, tem um toque, um bocadinho de limonado, realmente, o limão está na nota de abertura. E depois ele torna-se um perfume em que se nota ligeiramente, nota de lírio do vale, mas eu ainda noto mais o jasmim. Aqui o toque de jasmim, que sem ser um perfume doce, não é um perfume doce, mas tem este adocicado ligeiro floral do jasmim. Mas não é um perfume doce, nem nada disso. Aliás, não tem nada de perfume gourmand, não é nada desse género de perfume. É mesmo um floral fresco, de flores brancas, que projetam muito à nossa volta. Tem um toque herbal, patchouli. Eu noto-lhe bastante a nota de patchouli que ele tem. É um aroma muito original mesmo. Tem que gostar da nota de patchouli misturada com a parte floral, porque é esta a essência, eu acho, deste perfume. Tem todo ele um toque refrescante. Acho que é um perfume para todas as estações do ano. Acho que o consigo, agora estamos na primavera, não é verdade? O tempo está a aquecer. Eu usei-o até com um dia já de temperatura um bocadinho mais alta e ficou delicioso. Eu acho que ele se usa primavera, tempo mais frio, mas também quando o tempo começa a aquecer e mesmo verão, eu acho que se consegue perfeitamente utilizar este cheiro. E outono e inverno também, sem dúvida. Portanto, ele é um perfume daqueles mesmo para todas as estações do ano. Acho que é, tem aquele, também aquele toque, sabem, característico de boquê floral que dá estas notas florais aqui do lírio, do val, do jasmin. Um toquinho ligeiramente atalcado dado pela iris, aqui pelo toque de iris, se bem que não é excessivamente atalcado, nem nada disso. Há perfumes muito mais, com iris, que são muito mais atalcados, portanto, não, mas está muito bem misturada esta parte da iris também com o musk, que dá aquele ligeiro atalcado ao perfume, mas bastante ligeiro. É um perfume extremamente interessante, digo-vos, e na minha pele ele teve uma excelente projeção e fixação. É mesmo um perfume que na minha pele fixou muito bem, eu diria mesmo forte, mesmo forte. Não é necessário utilizar em muitas polvorizações deste perfume, portanto, acho que é extremamente usável, acho que ele tomba mais para o feminino, como digo, mas é tudo uma questão de gosto mesmo. E vou-vos dizer uma coisa, ele tem as notas dele, eu estive a ver as notas, ele realmente tem notas muito parecidas, aqui a mistura, com um perfume de nicho da Dior, da gama da Dior, o gris da Dior. Realmente, está, as notas estão realmente, aqui, são realmente parecidas, portanto, se gostam do gris da Dior, vejam este perfume. E o melhor deste perfume é que este fresquinho de 90 ml custa, na perfume pur, custa 35,60 euros. É um perfumão, digo-vos mesmo, é um perfumão e ainda tem a diminuir, portanto, a este valor, os 10%, que eu vou-vos deixar o código de desconto. Ele não vale só, este código, destes 10%, não vale só neste perfume nem nesta marca, é em toda a loja, ok? E, realmente, ainda ficam com o perfume mais barato, fica a um preço, assim, fantástico, um perfume que tem uma projeção e uma fixação bastante grandes, mesmo bastante grandes. Original, eu diria que mais ninguém vai cheirar a isto, ao pé de vocês. Portanto, é original, este perfume, muito clean, muito clean. Têm que gostar de perfumes com o top patch olive floral herbal, sabem? esse género de perfume, âmbar cinza, também aqui o âmbar a dar um toquinho, não tem a nota amadeirada excessiva, ela até está, praticamente, eu diria que nem se nota, quase a nota amadeirada, portanto, não tenham medo para quem não gosta de notas amadeiradas ou não gosta da madeira dude nos perfumes, não tenham medo, não é nesse género de perfume, é mesmo, têm a gostar de perfumes florais patchouli, acho eu que é assim que melhor, e com um toquinho fresco na saída do limão, que eu acho que faz aqui toda a diferença no perfume. Tem evolução, este perfume, tem uma saída, apesar de ser uma saída logo marcante, mas, depois, ele vai ficando mais suave, mas sempre a sentir-se, aliás, eu senti-o no pescoço, aqui assim, no cabelo e na roupa, até ao dia seguinte na roupa, quando fui arrumar a roupa, a camisola, e fica, mesmo até se ir em deitar, é literalmente isto, eu adorei a fixação e a projeção deste perfume. Portanto, uma sugestão de floral, elegante, um bocadinho diferente, como vos digo, vão ver a perfume pur, o preço é maravilhoso, o mesmo, e há outros perfumes também desta marca, portanto, vejam, eles têm muitas marcas, têm o sistema Try and Buy também, mandam uma amostrinha igual ao perfume ou perfumes que vocês comprarem, e o objetivo, claro, o sistema Try and Buy é como se fosse um tester, não é verdade? Em casa, ou seja, experimentam o perfume aqui na amostrinha, primeiro, na vossa pele, antes de tirar o celofano da caixinha, antes de abrir o perfume mesmo, se por acaso não gostarem, por alguma razão, podem trocar, podem devolver, portanto, é ótimo também nesse aspecto. Se gostarem, eu acho, tenho a certeza que vai acontecer, ficam com a amostrinha para trazer na maula, que dá sempre jeito, não é verdade? Dá sempre jeito trazermos uma amostrinha igual ao perfume que pusemos de manhã, às vezes para retocar ao fim do dia, por exemplo, quando saímos do emprego, uma coisa assim, ou a hora de almoço, se quiserem, ainda estarão mais cheirosas, portanto, dá sempre jeito à amostrinha para trazer na mala. Portanto, fica aqui a minha sugestão, vão ver a perfume puro, utilizem o código de desconto, aproveitem, eles têm muitas marcas, mas esta marca aqui, eu fiquei mesmo, já tinha ouvido dizer maravilhas desta marca, não tinha experimentado nenhum perfume até agora desta marca, da Rassassi, mas, realmente, fiquei fã e vou ver outros cheirinhos também, desta marca. Espero que tenha sido útil, obrigada por terem assistido e encontremos-nos então amanhã. Beijinhos!